Terceiro e último show da noite, apresentando pra vocês, no Zabumba, Cristiano. Oh, legal. Aê. Na sanfona, João Vitor. No cavaquinho, convidado, Tomás Bergamini. Boa noite, boa noite, meu povo. Voz e triângulo, Val. Salva de palmas, com vocês, Trio Cristalino. Oi. Tudo bom? Sim. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Amoré! Pode ir chegando, pode ir descendo pra baixo! Aperta, Jovem! Ai, nós aqui, outra vez! Oxe! Tava bem devagarzinho, quase parando Tava estriando, que fazia dor Tava bem devagarzinho, quase parando Salões vaziam, sanfoneiro, quase sol Tava bem devagarzinho, quase parando Tava sepando e pedindo forró Já via o chiado do chinelo no cimento Ritinho nervoso, vindo lá de dentro Ai, o cor comeu do chinelo no forró É do chinelo, todo mundo do chinelo Não tenho medo que me pegue Desse amor se acabar Se o foneiro vai lá fora Pega o fome, vai lá dentro Toma um gole, que o forró vai começar Se o foneiro vai lá fora Pega o gole, vai lá dentro Toma um gole, que o forró vai começar Tava bem devagarzinho, quase parando Tava estriando, que fazia dor Tava bem devagarzinho, quase parando Salões vaziam, sanfoneiro, quase sol Tava bem devagarzinho, quase parando Tava sepando e pedindo forró Já via o chiado do chinelo no cimento Ritinho nervoso, vindo lá de dentro Ai, o cor comeu do chinelo no forró É do chinelo, todo mundo do chinelo Tenho medo que me pegue Desse amor se acabar Tava bem devagarzinho, quase parando 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 Boa noite! Olha hoje que eu já vou chegar em casa amanhã Eu gosto de tocar nessa hora por isso Tá todo mundo doidão ligado em nós Hoje nós vamos acabar só quando terminar o repertório Essa peste, tô nem aí Gente, desce pra baixo aí, desce pra baixo Vamos dançar Quer forró? Receba! Clareou e o forró continuou Naquele madrigado a poeira levantou, anoiteceu Continua a brincadeira, todo mundo agarradinho na pintura da fogueira Clareou e o forró continuou Naquele madrigado a poeira levantou, anoiteceu Todo mundo agarradinho na pintura da fogueira Quem é que não quer, quem é que não quer Um vózinho desse quando tem mulher Quem é que não quer, quem é que não quer Um vózinho desse quando tem mulher Dando mulher tanto pra lá de bom Dando safona pra marcar o tom Pega os agudos, balança o casaco Cheguei agora em que eu não vou de ar É que a bunda nas ocasiões Cheguei agora em que eu não vou de ar Clareou e o forró continuou Naquele madrigado a poeira levantou, anoiteceu Continua a brincadeira, todo mundo agarradinho na pintura da fogueira Clareou e o forró continuou Naquele madrigado a poeira levantou, anoiteceu Todo mundo agarradinho na pintura da fogueira Quem é que não quer, quem é que não quer Um vózinho desse quando tem mulher Quem é que não quer, quem é que não quer Um vózinho desse quando tem mulher Dando mulher tanto pra lá de bom Dando safona pra marcar o tom Pega os agudos, balança o casaco Cheguei agora em que eu não vou de ar Pega os agudos, balança o casaco Cheguei agora em que eu não vou de ar Aaaaaaah Aaaaaaah O Lili o nosso amor começou com o balanço Mas naquela que enxabeira iniciou o nosso encontro Fazer amor é bom pra quem sabe amar Com esse balanço gostoso, tô doidinho pra casar Eita balanço bom, como é bom balançar Nesse balanço da rede eu vou até o sorraia Eita balanço bom, como é bom balançar Nesse balanço da rede eu vou até o sorraia O Lili o nosso amor começou com o balanço Mas naquela que enxabeira iniciou o nosso encontro Fazer amor é bom pra quem sabe amar Com esse balanço gostoso, tô doidinho pra casar Eita balanço bom, como é bom balançar Nesse balanço da rede eu vou até o sorraia Eita balanço bom, como é bom balançar Nesse balanço da rede eu vou até o sorraia Aperta, João! Se você quiser o meu amor tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, bem bonitinho Aperta, João! Eita e conhecendo, fazer o café Trazer na cama depois do café A gente se ama, a gente se ama depois do café Aperta, João! Eita balançoeta, viu? Se você quiser o meu amor, tem que ser assim Agarradinho, escondidinho, foi bonitinho somente pra mim E de manhã cedo, fazia um café, trazia na cama, depois do café A gente se ama, a gente se ama, depois do café De tempo sem terminar, esse tomador, parece que é café Esse tomador, parece a brincadeira, sem ninguém dar pé E o dia vai acabar, a noite já vem O nosso amor pegando fogo, a noite se queimar O mesmo jeito desse jogo, para você ganhar E muito mais que ela vem E o dia vai acabar, a noite já vem E o nosso amor pegando fogo, a noite se queimar Preparar a vida desse jogo, para você ganhar E muito mais que ela vem Ai Maria, tô me sentindo em casa Rapaz, Uval Tocar esse horário é bom demais, né bicho? Eu adoro Só dá forrozeiro É o que quer dançar, vai dançar É bom, bom, bom Quem não for forrozeiro já foi dormir É, com certeza Jovito, capricha meu maestro Dedo do cor é bandeirada Rindo sabubas a bebada Rindo triângula é triângula Dedo do cor é porrosada Dedo do cor é bandeirada Rindo sabubas a bombada Rindo triângula é triângula Dedo do cor é forrosada Rindo do cor é bolera Rindo do cor é bandeirada Rindo sabubas a bombada Rindo triângula é triângula Dedo do cor é porrosada Toca o safoneiro, forró bem animado Na cabeça do chão, já me dá porra levantar Toca o safoneiro, a menina tá botada Fala, deixa pra cá, nunca me gira, não tá lá Toca o safoneiro, pode vir, é velho, faz Capisco, de baixo até o dia clarear Toca o safoneiro, toque Porque a gente tem esses balda Toca o safoneiro, toque Porque a gente tem que desar E tudo no cor é bandeirada E nos abumbeza, bombada E no triângulo é triagada E tudo no cor é forrozada E no cor é bandeirada É bandeirada E nos abumbeza, bombada E no triângulo é triagada E tudo no cor é forrozada Olha aí Opa! Menina do pé quente Quando eu nasço com você Eu sinto o calor diferente Quem me faz gemer Prejuízo, saco leite Eu te dou pra cabeça Mãe, tristeza, sinistra Que vou morrer A minha espera Tô vendo a farra Sei que nada em causa Deu sem teu calor Na minha história que você é só um fogo Entra nesse fogo Vai morrer de amor Se eu me disser que você é só um fogo Entra nesse fogo Vai morrer de amor De fato, mas eu tô porromelado Suado de canela, vacató Eu só vou merecer geriatário Lentando, caprichando Não dá pra dor a ninguém Tenta de mim, ninguém tendo também Me deita na santada e sente dor Eu te disser que você é só um fogo Entra nesse fogo Vai morrer de amor Se eu me disser que você é só um fogo Entra nesse fogo Vai morrer de amor Quando eu digo que não te quero É da boca pra fora Quando eu não falo contigo É tudo da boca pra fora E o coração dispara Quando eu digo que não É tudo da brincadeira É uma briga constante Eu vejo até chegar a hora Mas não se bate comigo Quando eu digo que vou embora É da boca pra fora Meu bem, é da boca pra fora Meu bem, é da boca pra fora Quando eu digo que não É tudo da brincadeira Você só me beija depois que se beija Você me delega de noite na cama Eu quero ir até achar Eu quero ir até achar bonita Você vem nessa chama Passa mentira gastosa Passa da minha paixão Enquanto você me goza Eu ligo no meu coração Enquanto você me goza Eu ligo no meu coração E quando você me goza Eu ligo no meu coração Eu ligo não se atraerus Eu ligo não se fico Eu ligo no meu coração Eu ligo não se pare Eu ligo não se faça Olha a gente aqui de novo E borra o novo para o povo se alegrar E o povo se alegrando é mais fácil do que se ver E tem tudo de mim, nem você depender E o barco tá bom, e o barro rola com zé E o barco tá bom, e todo mundo gosta das meninas Ai ai, no cagote das meninas Ai ai, no cagote do seu ator Ai ai ai, no cagote das meninas Ai ai, no cagote do seu ator Capricho, tacador, que não é só topo em roda Roda-do-me a vida, só do meu amor Capricho, tacador, que nem só topo em roda Rasa no meradinho, só do meu amor Sou duro de ruel, sou doidinho por você Sou do velo que dá em doida, só danado, só que moça Me dá pra valer Sou suduro de ruel, sou doidinho por você Sou do velo que dá em doida, só danado, só tem moça Já te falei que sou todinho com você O que é que eu faço é pra sentir o seu prazer Eu juro meu amor que não é nada mal Eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Eu subimos de mim Sou, sou, sou Sou madeira que dá em doido, sou danado, subimoso, meu amor Já te falei que sou todinho com você O que é que eu faço é pra sentir o seu prazer Eu juro meu amor que não é nada mal Eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Quando eu mato a cobra e nós subimos a roupa Eu não quis já dançar, saia do meio do salão Eu danço a roupa, eu cantando exposição A melhorada tá na base da janela Eu sou o outro na canela, eu quero ouvir o poeirão Eu quero ser dançada, saia do meio do salão Eu danço a roupa, eu tenho disposição A melhorada tá na base da janela Eu sou o outro na canela, eu quero ouvir o poeirão Quero ver o poeirão Levanta 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 Quero ver minha querida o que você tem Quero ver a batidinha do seu coração Quero ver você comigo, quero ver o meu carinho Quero ver a noite inteira levantando o poeirão Levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Cadê a daba pra fazer minha fogueira? Acaba, acabou, acaba, acabou Se não dá, ah, se não dá Daqui na terra esse aveia tá pra queimar Cadê a daba pra fazer minha fogueira? Acaba, acabou, acaba, acabou, acaba Ah, se não dá, se não dá Não quis lançar esse aveia tá pra queimar Só joga, então, quando tem muita fogueira Você redorja, se faz da brincadeira Fazer fogueira e seja um arrasta-pé Cadê a daba pra fazer minha fogueira? Acaba, acabou, acaba, acabou Se não dá, se não dá Não quis lançar esse aveia tá pra queimar Cadê a daba pra fazer minha fogueira? Acaba, acabou, acaba, acabou Acaba, acabou, acaba, acabou Daqui na terra esse aveia tá pra queimar Cai, sai lá, changi! Obrigado! Falei tomar água Bora, Tizinho? Espera aí, espera aí Que nós vamos pegar uma água ali Vamos, bora? Essa é a canção do redor Pra quem não tem amor Pra quem não quer sofrer Pra quem não matar a saudade Me perderam uma mensagem Essa é a canção do redor Se teu amor me deixou Venha comigo roer Essa é a canção do redor Se teu amor me deixou Venha comigo roer Oi, menino Vamos ser parceiro Oi, menino Vamos ver que é rói primeiro Oi, menino Vamos ser parceiro Oi, menino Vamos ver que é rói primeiro Essa é a canção do ruador E o serador de amor Ele faz o meu Ele tem uma cara saudável Ele tem uma amizade Ele não quer esconder Essa é a canção do ruador Se deu amor e deixou Venha comigo ruer Essa é a canção do ruador Se seu amor e deixou Venha comigo ruer Rai, 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 rai Amigo, vamos ser parceiro Rai, rai, rai Comigo, vamos ser parceiro Rai, rai, rai Comigo, vamos ser parceiro Rai, rai, rai Comigo, quero ver que é rai primeiro Aperta, malandro! Olha o Tony Stumir! Oh, vai lá, dama! Amor, estou sofrendo saudade de você Vou tentar passar Eu morrendo, tô doido pra te ver Amor, não tô Sentindo sosseca do sertão Você ajuda A tempo eu sou a plantação Olha só pra mim, veja como estou Depois do adeus A dura solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu Olha só pra mim, veja como estou Depois do adeus A dura solidão, pelo amor de Deus Tem dó de eu A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da rosa branca Depois do adeus A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da rosa branca Me gozou aqui Amor, estou sofrendo saudade de você Eu morrendo, tô doido pra te ver Eu morrendo, tô doido pra te ver A noite eu sonhei A noite eu sonhei Você voltou pra mim Nas asas da rosa branca Me gozou aqui Música A noite eu sonhei A noite eu sonhei Eu sonhei A noite eu sonhei A noite eu sonhei Mas foi no jardim do amor Eu morrendo, tô doido pra te ver Eu valia tudo nessa vida Pra ter você no meu braço E me chama de querida Aquele beijo melado Gostei Aquele beijo apertado Gostei Aquele beijo apertado Gostei Mediça É bom demais RIPA O Jalvito, o cara pediu um shot ali, vocês querem shot? Não, o shot não. Oxe. Então o cara pode sair fora, porque... Forró. Onde é forró? É? Bora. Tu quer ou tu não gosta? Ou tu não quer? É isso mesmo. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. 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 O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. O Jalvito, o Jalvito, o Jalvito. Eu nasci num mato, tomado tudo bom O tempo canto no tom Nunca desafinei Perdei uma saltona Nunca me separei Com cagaram-no, um bado Com madeira de lei Me criei no cangaço Mas eu nunca matei Eu nunca matei um Cada um nunca matei Eu nunca matei um Também nunca desistia Mas eu nunca matei um Cada um nunca matei Pra quem nunca matei um Eu nunca matei Porque nunca desistei Mas eu tô cruel, tô parada dura, ninguém me segura Quando eu dou um amigo, eu dou pra lá, pra lá Ninguém lê quem é Maria, me dá todo dia Que torna com agonia, pelo que eu dou na batalha Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Ataão nunca matei, eu nunca matei um Eu nunca matei um, eu nunca matei um Também não me desejei Mas eu nunca matei um, eu nunca matei um Ataão nunca matei, eu nunca matei um Eu nunca matei um, eu nunca matei um Porque nunca desejei Ah, meu filho Porra, é cultura RIPA Pensa palhaça, bebê campanha, brincou com o nome deus Ataão nunca matei um, eu nunca matei um Então me fuma, então me fuma, então me fuma, então me fuma noite inteira E a menina gostava da brincadeira Então me fuma, 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 então me fuma E aí, tá bom embaixo? Tu gosta ou tu não quer? Forró. Tá pedindo forró. Ô, Val. Vamos fazer aqui, né? A mestrezinho gravou. A peça do Bui. Você lembra? Rapaz, isso é coisa lá de Sergipe. É coisa lá de Sergipe. Vamos fazer aqui. Depois a gente toca shot. Vamos fazer forró. Foi? Tá lá, viu? Na festa do Bui. Só vai dar nós dois. Na festa do Bui. 怎么 vai dar nós dois. Só vai dar nós dois. Só vai dar nós dois. A festa do Bui. Ei, boi, ei, boi, ei, boiá, tá na partida do boi, não bate a minha raça Ei, boi, ei, boiá, tá passando, vai, tá passando, vai, tá passando Mulha bonita, me ensinando a noite inteira, a brincadeira, a terra é o sol E os vogueiros, na corrida, derrubou o boi, o seu parceiro querendo o seu melhor E o sol azendeiro, vento claro, faz a troca, vai correndo Com a roda, uma boiada chamada, levando o seu chocão Aqui na terra do sol Na festa do boi, só vai dar nós dois, só vai dar nós dois Na festa do boi, ei, boi, ei, boi, ei, boiá, tá na partida do boi, não bate a minha raça Mulha bonita, me ensinando a noite inteira, a brincadeira, a terra é o sol E os vogueiros, na corrida, derrubou o boi, o seu parceiro querendo o seu melhor E os vogueiros, vento claro, faz a troca, vai correndo Com a roda, uma boiada chamada, levando o seu chocão Aqui na terra do sol E o sol, no, 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 no Quero bolico tudo, caro beliscão, da saraga, rapinho, do meio do salão Abate o meu moleque, sabe a pena lá, entra na noite inteira, que é bom de cheirar Quero bolico tudo, caro beliscão, da saraga, rapinho, do meio do salão Só gosto de moleque, sabe a pena lá, e espera a noite inteira, que é bom de cheirar Eu vou bolico tudo, caro beliscão, da saraga, rapinho, do meio do salão Amorim Eu gosto de mulher que saia peneirar Que estraga a noite inteira e não é bom de cheirar Eu vou pulir, pulir com tudo comigo também A gente pega fogo é nesse vai e vem Eu vou pulir, pulir com tudo comigo também A gente pega fogo é nesse vai e vem Vai, vai de nada, de outra raça esteira Não quero chameiro, e não é brincadeira A macabou lá, vem do rito também Eu fico mal, 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 é nesse vai e vem É nesse vai e vem, é nesse vai e vem É nesse vai e vem, vai Eu vou pulir com tudo, tô querendo mais É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Eu vou pulir com tudo, tô querendo mais É nesse vai e vem, é nesse vai e vai Eu vou pulir com tudo, tô querendo mais É nesse vai e vem, é nesse vai e vem Eu vou pulir com tudo, tô querendo mais Tá quente aí, que é virado na peste E lembrando pra vocês, quem tá filmando aí, gente Marca a gente lá na parte, tem o Trico Estalino Oficial, tá? Dá uma lua lá pra gente, pode marcar a gente Marca o buraco do tatu, tá? E é bom demais voltar nessa casa aqui, mais uma vez Eu gosto muito Porque aqui foi onde que eu me criei E sempre gostar, se Deus quiser Vamos fazer um chatinho? Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama, sem colchão, toda de pau E moro numa traveria Quando você dorme numa cama Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama, sem colchão, toda de pau E moro numa traveria Enquanto você passa bem E vai se derretendo no filé Fofinha, eu vou voando Que eu vou voando no rote do ano Até você morrendo dentro do estômio E o dia que você me vê Vai me conhecer, vai ser muito bom E o dia que você me vê Vai me conhecer, vai ser muito bom Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa capelinha Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Eu durmo numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa capelinha Enquanto você tem conforto Eu vivo quase morto, sem poder A meia-noite, a noite de tristeza Com seu abelido, vivo a limpe Eu tenho muito amor pra cá É só me chamar, é só me pedir Eu tenho muito amor pra cá É só me chamar, é só me pedir Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa capelinha Enquanto você dorme numa cama Fofinha, fofinha Durmo numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa capelinha Que tolicito e nós dois Dizer pra todo mundo E moro numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa cama sem coxão, todo de pau E moro numa cama sem coxão, todo de pau Ai, coisa a balançar Enquanto eu senti bater o coração Eu tenho tipo acúmulo Em toda região, atravesso o mar Oh, de avião Meu bem, é nosso quarto de vermelha Quem você é do meu lado É só escuridão É noite de inverno De relâmpio de trovão É uma labareda queimando meu coração Não peguei mais os olhos Eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe Quando eu já sofri Sem você Sem você Sem você Eu nunca mais me envenenar Eu nunca mais me envenenar Enquanto eu senti bater o coração Eu tenho tipo acúmulo Em toda região, atravesso o mar Oh, de avião Meu bem, é nosso quarto de vermelha Deu sim Oi, amor Oi, legal Deu sim Capricha naquela outra, João Vai O que a gente faz É por debaixo dos pãs Pra ninguém saber É por debaixo dos pãs Hoje eu vou perder É por debaixo dos pãs O que a gente faz É por debaixo dos pãs Pra ninguém saber É por debaixo dos pãs Quem eu ganho mais É por debaixo dos pãs Hoje eu vou perder É por debaixo dos pãs A de baixo dos pãs A gente esconde tudo E não se fica bem E tudo quer saber A de baixo dos pãs Eu nunca vou embora Você me envenenar A de baixo dos pãs E eu nem caio comandando Sem meu bem É por debaixo dos pãs E eu não me envenenar O que a gente faz É por debaixo dos pãs Pra ninguém saber É por debaixo dos pãs Que eu ganho mais É por debaixo dos pãs Hoje eu vou perder É por debaixo dos pãs Pra ninguém saber É por debaixo dos pãs Que eu ganho mais É por debaixo dos pãs Você me envenenar É por debaixo dos pãs Chega a ser aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião Quando eu encontro com as garotas De um lembrão. Chega-se aquilo bom, aquilo bom. Maricota, mariquita, marião. Aquilo bom, aquilo bom. Maricota, mariquita, marião. Chega-se aquilo bom, aquilo bom. Quando chega o domingo, vou correndo pro leblão. Chego na praia, me conto com as meninas. Chega-se aquilo bom, aquilo bom. Chega-se aquilo bom, aquilo bom. Quando eu encontro com as garotas do Leblon Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião Chega-se aquilo bom, aquilo bom Chega-se aquilo bom, aquilo bom Tenho uma moreninha Eu tenho uma marrom Tenho uma loura sofisticadinha Chega-se aquilo bom, aquilo bom Chega-se aquilo bom, aquilo bom Quando eu encontro com as garotas do Leblon Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mas aquilo bom Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é maricota, é mariquita, é marião Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião Chega-se aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo Quando chega o domingo Correndo pro Leblon Chego na praia, me encontro com as meninas Chega-se aquilo bom, aquilo bom Chega-se aquilo bom, aquilo bom Quando eu encontro com as garotas do Leblon Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, é mariquita, é marião Chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mas aquilo bom Chega-se aquilo bom, aquilo bom Tiba! Ei, pesado! Tudo aí, meu? Vem cá, sim! Rapaz Tem hora que eu toco com o João Vitor Eu não acostumo ainda Eu saí do trio, mas tô aqui Eu saí, mas tô aqui do mesmo jeito Teve muita gente aí que ficou Falando besteira Não, mas eu não abandonei o troco estalino E o João Vitor saiu pra ganhar uns trocos a mais Vocês não entendem Foi um negócio ainda parecido Isso, nós tínhamos precisando Aí todo mundo caiu em cima igual o Urubu Sabe aquele monte de besta? Agora nós estamos aí, né? Estamos aí E o João Vitor tá disposto a tocar com qualquer um Pra ganhar uns trocos, tá certo? Mais tarde vai fazer com o Tizinho aí também Isso, Tizinho tá vindo Vai dar mil real pra ele Aí ele vai tocar com o Tizinho E ganhar um dinheiro, né? Fazer o quê? Somos brasileiros, mas é trio cristalino Tá bom? Esquenta a cabeça não O fé em Deus nós não para nunca Eu só vou parar daqui a 30 anos Quando eu estiver com 90 Já tô com 60 e poucos E os Coisa de Zé tá ali, né? Isso, gente boa Gente mútua É, Coisa de Zé Nós andamos, foi cinco dias Mas nós chegamos Vamos se bora Vamos lá Vamos naquela Seu amor é tão bonito Para que segredo Não tem medo Prazer Machado Querer Prazer Tudo é você Machado Querer Prazer Tudo é você Ai Vem aqui o safando Tá rolando uma noite A minha salvação Não tem medo Vem Com a roda Se acabando Todo mundo Se amando Só faltando Tudo e eu A noite é linda Com você Mais ainda Vem Se o amor é tão bonito Para que segredo Para que segredo Para que segredo Qual caminho Eu sou tão bonito Eu sou tão bonito Eu vou roda Se acabando Com todos Te amando Só faltando Tu e eu A noite é linda Com você Mais ainda Eu vou roda Eu vou roda Eu vou roda E não Eu vou roda E o que eu Amar E balanço E balanço Que me ame Que as vezes Que faço um gato mal Balança, balança, me ama Que canto, te faço a mal Arrancha, meninas A gente faz aquele passo lindinho No escuro, agarradinho, manda açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café No café, no café A gente no escuro, bota açúcar no café Porra, só é gostoso, quando quer No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café No café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café No café, no café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café No café, no café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café No café, no café, no café, no café, no café, a gente no escuro bota açúcar no café Cheio, cabelinho Você diz que eu não pego Dou um rádio de amor que ninguém quer Uma cadeia vai me dar e fala Que o meu pai vai me chutar do pé Lá de lá, lá de lá, se você me torna Eu tenho uma procura, eu tenho uma imediata Eu fico da conta da loucura Me deixo na cama e você vem me dar Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear Amor, até o dia clarear E amor, até o dia clarear E amor é esse que me envia, mora embora E de noite já não pedindo pra ficar Ele é meu pé, não é meu pé, não é meu pé Diz que não é perto, mas a noite vai me dar amor Amor, até o dia clarear 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 Quando você passa o nome, olha Pois eu confio, me mora Menina, não tô quer saber É um desejo doido, uma vontade brava Só pra ver você É um desejo doido, uma vontade brava Só pra ver você Quando você passa o nome, olha Pois eu confio, me mora Menina, não tô quer saber É um desejo doido, uma vontade brava Só pra ver você É um desejo doido, uma vontade brava Só pra ver você Você babeia, você babeia Você babeia o meu pobre coração Você babeia, você babeia Tudo merece dar um carachão Você babeia, você babeia Você babeia o meu pobre coração Você babeia, você babeia Tudo merece dar um carachão Coração mole, coração mole, deixe de poder sofrer Coração mole, coração mole, goste de quem gostar de você Coração mole, coração mole, o meu coração O meu merece, confira a vida, amor ou uma paixão O meu merece, confira a vida, amor ou uma paixão Coração mole, coração mole, coração mole, goste de quem gostar de você O meu merece, confira a vida, amor ou uma paixão Você não morreu de fome, vou sentindo tanta agonia Vem, amor, olhar no seu homem Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia, vem, amor, cuidar do seu homem Vem, amor, cuidar do seu homem Vem, amor, cuidar do seu homem Vem, amor, cuidar do seu carinho Vem, amor, cuidar do seu filho Vem, amor, que me fez assim Consumiu, bem, que você quis Sem você não tem alegria Sem você vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidar do seu homem Vem, você não tem alegria Sem você vou morrer de fome Tô sentindo tanta agonia Vem, amor, cuidar do seu homem 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 Arrocha! O meu forró é caciar! Essa menina vem pra cá com a forrózada Quando a gente toca a juventude se balança Cavaleiro! Cavaleiro! E você te garante, eu pego minha rocha Fica aqui do nosso lado, o meu forró é caciar! 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 Essa menina vem pra cá pra eu te ensinar! O meu forró é caciar! O meu forró é caciar! O meu forró é caciar! Essa menina vem pra cá com a forrózada! Oi amor! Eu não tenho o documentado pra testar da viola Fé o que eu não sei! Foi ódio do delegado chegando os análogos Cara não perdeu! Eu nunca teve medo, teve medo! Eu sempre sei parar chamar a atenção! Só que tem o meu forró é caciar! Eu não tenho o documento não! Descei de documento na mão! 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 Dancei de documento na mão 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 Alô, B.H. Ô, chupão Pode dançar a noite inteira Até o amanhecer no dia E a nossa brincadeira É uma eterna alegria O senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito O senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo é certeza No quarto de dançar com a gente A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito O senhor não se lembra Então vai ser longa e cana Porque a polícia não é maior Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Música 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 Eu sei o que forró que você quer, eu vou tocar, vou tocar, se eu não tocar ele me perturba, bicho, não vai deixar eu parar. Não dorme hoje não. Não dorme hoje não, vou tocar. Simba roi! Obrigado! Simba roi! Simba roi! É isso aí galera, bate palma aí que esse foi o Tio Cristalino!